Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Teoria da Conspiração dos Fracteos by Diário Planinauta. Se você está assistindo esse vídeo agora, ou você é uma pessoa que é muito fã dessa tribo maravilhosa dos Fracteos, ou uma pessoa muito curiosa por teorias da conspiração. O que acontece é que, bem, nos últimos tempos aí no Magic, aconteceram algumas coisas que me levam a crer que a Wizards abriu um precedente, abriu uma oportunidade muito boa para trazer os Fracteos de volta para a história principal do Magic, e aí, por consequência, também para o formato principal do Magic, que seria o formato padrão, o Standard ou o T2. Muita gente acha isso muito difícil por conta do design, muita gente também não é muito fã da tribo. Eu acho que os Fracteos, eles são aquele tipo de criatura que ele causa paixões, né? Tem muita gente que ama, mas também tem muita gente que odeia. E aí, sempre se gera uma discussão acerca disso. Isso é um dos pontos que eu acho que são muito positivos para que a Wizards possa trazer essas criaturas até como ferramenta de marketing para voltar a esquentar o jogo após uma grande conclusão de arco que a gente teve recentemente, tá? Eu estou aqui com a página da Wiki dos Fracteos aberta para a gente poder discutir um pouco mais sobre essa minha teoria da conspiração, tá? Ó, a última coleção que foi lançado, Fracteos, foi Modern Horizons há dois anos atrás, tá? Foi a última coleção e a gente teve Fracteos muito bons, muito bons nessa coleção. Ó, os mais notáveis, né? O primeiro, o primeiro Fracteos, que tem habilidade de cascata, tá? Esse vermelho e branco absurdo, que não só tem voar como tem ímpeto. E alguns outros que, tipo, eu também acho que são muito interessantes, né? Muito bons. A grande questão é... O deck de Fracteos no Modern, ele é um deck que existe desde sempre. Nunca foi um deck opressor, nunca foi um deck top de metagame do Modern, já fez resultado, assim como vários outros decks tribais, como Tritões, enfim, como Elfos, mas não são decks que eles fazem resultado constantemente na história do Modern. Fizeram uma vez ou outra uma graça ali e normalmente são jogados por pessoas que são apaixonadas pela tribo, por fãs, né, da tribo. E essa coleção de Modern Horizons, mesmo trazendo Fracteos muito fortes, isso não abalou o metagame, isso não destruiu o jogo, que é um dos meus pensamentos de por que que a Wizards poderia trazer os Fracteos no T2 e isso não quebraria o game. Eu não posso falar da experiência do Magic 2014 e 2015, tá? Pra ser muito honesto com vocês, eu não jogava Magic nessa época. Eu tinha parado há alguns anos e 2014 e 2015 eram dois anos, né, que eu estava afastado do Magic The Gathering e não tive a experiência de jogar com os Fracteos no Standard nessa época. Apesar de ser uma época que eu particularmente não gosto muito porque a Wizards deu de louca, né, tirando aqui o querido Hive Lord, né, a maioria dos Fracteos eles eram humanoides esquisitíssimos que eu particularmente não sou muito fã, mas trouxeram aí, né, Fracteos, o próprio Predatory, né, que ele joga muito Pauper, né, no deck de Fracteos Pauper, que é inclusive um deck bastante viável, sim, e inclusive um dos meus sonhos de montar um deck Pauper, né, eu só não monto porque, enfim, eu queria montar um deck todo foio, mas por isso que eu não monto. Tem o Voador também, o Gale Rider, que foi muito bom, né, também. Enfim, várias cartas boas em Magic 2014 e 2015, mas eu não sei, e aí eu gostaria muito que você que jogou essa época desse seu depoimento nos comentários, eu não sei se os Fracteos estragaram o jogo ou se eles foram relevantes nessa época, pra ser muito sincero. Eu não lembro de verdade de ninguém ter falado sobre isso, sobre o quanto que os Fracteos foram ruins pro metagame. Eu lembro muito da época que eu joguei, por exemplo, Legiões, né, que lá no bloco de investida, eu lembro dessa época, apesar de não jogar em loja, não jogar competitivamente, mas jogar com os meus amigos, que os Fracteos eram criaturas também muito queridas, né, por muita gente, né, muita gente se tornou fã de Fracteos nessa época, eu inclusive, mas eu também não lembro de ter nenhum deck absurdamente roubado ou quebrado de Fracteos na época. Isso por si só já diz, né, A gente tem o Legacy hoje, que tem todos os Fracteos que você pode usar possível, não existe nenhum deck de Fracteos quebrado no Legacy. Eu até já joguei um torneio de Legacy com deck de Fracteos, e apesar de ter ido bem, eu não acho que o deck é o melhor deck do mundo. O Modern tem vários Fracteos também incríveis que você possa jogar, e você não tem também um deck de Fracteos opressor. Então, eu não acho que isso aconteceria no Standard. Apesar de ser bem mais difícil de balancear uma tribo que compartilha poderes, como os Fracteos, do que outras tribos, como os humanos, os elfos, os cavaleiros, etc., ainda assim, eu acho que se a Wizards conseguir fazer de forma inteligente, um design bem feito, ela poderia colocar os Fracteos como uma possibilidade de deck de jogo, de estilo, de arquétipo de jogo dentro aí do Standard, sem quebrar o jogo. E esse é o meu pensamento sobre o jogo. Agora, por que eu acho que faz sentido com relação à lore, né? A gente teve aí agora, recentemente, a invasão de Firexia aos planos, que fez um rebuliço danado e acabou, enfim, tirando a centelha de alguns Planeswalkers, mas, em compensação, abrindo buracos, passagens entre planos. E a gente sabe que, assim, pela história dos Fracteos, se você não conhece a história dos Fracteos, depois dê um pulinho aqui nos vídeos do canal, procura lá, que tem aqui falando sobre a história dos Fracteos, que a gente sabe, que a gente conhece, porque os Fracteos são criaturas muito misteriosas. A gente não sabe da origem deles. A gente sabe que o VolRaf, né, pegou os Fracteos lá no passado médio, que fez experiências, depois os Fracteos foram para a Indominária, eles morreram, aí o Projeto da Arrebentação trouxe eles de volta. Depois a gente fica sabendo que eles apareceram lá em Chandalar, né? Tem aqui, né, enfim, aparecem esses Fracteos horrorosos de Chandalar. Será que eles têm ligação com os Fracteos que o VolRaf pegou? Será que são outras coisas, não tem nada a ver um com o outro? São outro tipo de Fracteos? Enfim, e a gente tem uma possibilidade, tá, de ter Fracteos em Alara também. Por quê? Porque Alara é um plano onde a gente tem cascata, né, a mecânica de cascata é de Alara, e o First Sleever, que saiu em Modern Horizons, ele tem cascata, né, a gente tem esse... o Exaltado, que também é de Alara, outra habilidade de Alara, e o Dragscape, que Dragscape é um local de Alara. Então, ó, são três habilidades, né, Cascade, Exaltado e Unerf, três habilidades que são de Alara. Então, pelas habilidades, dá pra gente ter uma ideia. Aqui, a gente tem o Tempered Sleever, né, que também, eles dizem que parece estar localizados lá em Mihodin, Nova Flexia. Não apareceram nas histórias, pô, foi o foco agora dos últimos, dos últimas coleções, acho que nem fazia sentido colocar eles lá, mas por que não, né, fazer alguma menção de que, pô, os bichinhos estavam ali, adormecidos, e por causa dessa guerra aconteceu alguma coisa, sabe? Enfim, o que pode, né, o que a gente pode pensar aí é que existem planos, existem mundos onde ainda existem fractos, de uma forma ou de outra, e esses fractos, de repente, podem encontrar essa passagem entre planos pra poder encontrar outros lugares. Os fractos, eles são super adaptáveis, eles se proliferam muito rápido, então, são criaturas que são muito poderosas e perigosas ao mesmo tempo. E a gente tem que lembrar agora que, provavelmente, as histórias do Magic nos próximos anos, ou pelo menos no próximo ano, ela não vai ter tanto foco, eu acho, em Planeswalkers. Eu acho que ela vai ter muito mais foco nas consequências do que aconteceu depois da Guerra de Firexia. A gente vai pra Eldraine agora, depois Ixalan, e por que não, no ano que vem, a gente passar por um, dois ou três planos diferentes, onde a gente tenha uma ameaça diferente, né? E aí, talvez, algo que não precise ser tão grandioso como a Guerra da Centelha, ou a Invasão Firexiana, ou até mesmo a luta com Zeldrazi, mas que seja algo mais pé no chão, como lidar com, por exemplo, os fractos, que, de repente, o que pode acontecer? Talvez eles possam ser heróis em algum plano, vilão em outros planos, podem ser, de repente, controlados por algum vilão, ou estarem aliados a heróis em outros planos. Entende o meu pensamento? Eu acho que seria muito rico, e, cara, mais uma vez, é muito apelativo pra comunidade. Se você tem uma grande parte da comunidade que ou ama ou odeia, faz sentido você trazer isso pra que haja essa comoção por parte da comunidade. Muita gente querendo que volte, outras pessoas odiando e, ah, não gosto e tal, mas vai criar uma discussão em volta disso. E é o momento perfeito pra gente saber da onde vieram os fractos, qual que é a história de criação dessas criaturas, qual que é o plano original, sabe? O que foi feito com essas criaturas ao longo do tempo, qual a importância dessas criaturas pro multiverso, pra história do Magic, porque, assim, sem dúvidas, os fractos são as criaturas, cara, mais misteriosas, mais curiosas que nós temos no Magic The Gathering em toda a história. E aí, por que que eu penso nisso tudo, né? Pra poder amarrar tudo isso? Porque a gente acabou de ter revelado aí, né? A Sleaver Grave Mother, né? Que é a mãe... Eu esqueci o nome em português, enfim. É a mãe aí do cemitério Sleaver, uma arte lindíssima que vai vir em Commander Masters. A gente vai ter novos fractos nesse Commander e a gente pode ter aí dentro desse Commander um pouco da história dos fractos sendo contada. É o que eu espero muito. E aí, é óbvio, esse Commander pode trazer uma história do passado dos fractos, mas também pode trazer uma história do presente ou do futuro. Aqui, eu falei no último vídeo, né? Que eu analisei os comandantes. Eu não vou falar sobre a carta em si, tá? Eu já falei sobre essa carta num vídeo recente que eu postei aqui no canal sobre os comandantes. Então, dá uma olhada lá depois. Mas eu queria analisar do ponto de vista da arte da carta. Primeiro que, assim, uma coisa que me deixa curioso, né? Olha o tamanho da cauda desse fractos. Vai lá naquelas ruínas. Essas ruínas... Olha essas colunas. Essas colunas lembram o quê? Coluna grega. E qual que é o plano que é baseado, né? Na Grécia Antiga? Teros. A gente nunca ouviu falar sobre fractos em Teros. E aí, aquele meu ponto. Será que os buracos entre planos fizeram com que os fractos fossem para Teros? Segundo, esses outros fractos aqui, eles estão na cor do ambiente. Será que eles são só fractos vanila e que recebem o poder de quem estão do lado? A gente tem um aqui que tem asas, né? Outros que estão aqui no chão, com espinho. Ou será que eles estão petrificados? Eles são monumentos à memória de alguma coisa do passado? Então, assim, só por essa arte aqui já dá para a gente pensar em várias coisas diferentes. E é por isso que eu estou muito animado e muito ansioso para ver a Wizards trazer novamente os queridos fractos de volta aí para o topo, né? Das histórias e dos holofotes do Magic the Gathering. E aí, o que você acha dessa minha teoria? Faz sentido? Os fractos podem estar andando por aí, podem estar se multiplicando e atravessando os planos pelos buracos que a invasão frexiana criou? Será que os fractos podem ser novamente usados como ferramenta de guerra? Será que teremos essas criaturas como plano central das histórias do Magic em breve? E o que você acha dos fractos voltando para o T2? Sendo parte do T2? Eu acho muito positivo. Eu acho que pode tendo um design bem feito pode ser aí uma alternativa muito legal para fãs inclusive voltarem a querer jogar o T2. Deixa nos comentários que eu estou muito curioso sobre a percepção de vocês da minha teoria da conspiração. Não esquece de deixar o likezinho se você gosta dos fractos. Se você odeia os fractos pode deixar o dislike. Mas eu vou ficar triste com você, hein? Deixa aquele like ali para me dar uma moral, beleza? E se você não é inscrito ou inscrito no canal ainda se inscreve aí para a gente poder bater os 17 mil inscritos em breve. Eu vou ficando por aqui beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!